Fala galera, estou aqui mostrando um pouco do meu trabalho para vocês que querem enfeitar o seu escritório e decorar seu escritório de telecomunicação. Está aí, miniaturas, todas feitas à mão. A menor aí mede 33 centímetros, essa maior aí ela mede um metro, só que ela está dividida. Vou mostrar para vocês melhor. A pequenininha mede 33 centímetros, as antenas dela estão secando ali, as antenas dessa daí já estão secas, tem escada, tem escadinha aí no canto, agora eu vou montar ela para vocês verem a noção, ela mede um metro de comprimento. Está aqui a segunda parte dela, tem a continuação da escada também, a escadinha no canto, plataforma, escada e base, vou fazer a montagem delas para você ver como é que vai ser feito. Vou acelerar aqui no suporte. É fácil o encaixe. Está encaixada aí, ela mede aproximadamente um metro de comprimento. Essas quatro estruturas vão para a cidade de breve do meu amigo Augusto, a empresa Mundial Net. Está aí ó, bonitinha, escada, tem a janelinha aqui ó, escada, plataforma, aqui no cantinho da escada aqui também tem a outra janela. E está aí galera, quem quiser adquirir aí, fazer encomenda, que eu só estou fazendo sobre encomenda agora. E aguardar, quem quiser adquirir o telefone e o zap, está aí na descrição do vídeo. E aí E aí